011 CP na sintonia, aqui o GQ, certo? Após o Hip Hop DJ em 2012, foi sensacional, certo? Em Minneapolis, e aí tô aqui para dar um salve, certo? Que foi daquele jeito, porque hoje o sinal da internet foi muito nervoso, muito cabuloso e não custou nada, certo? Por enquanto tô aqui na Vila Madalena, já próximo ao segundo round da noite e bateu no rango aqui. Então, para dar um salve, que é um DJ sensacional. Deu para avisar antes, mas foda, estamos aqui para dar um salve. DJ King Vida Real Time é aquele jeito certo 01 CP. Nativa, salve!